Galera, aqui é o professor José de Geografia, tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre um assunto, basicamente uma palavra, subsídio. O que é o tal do subsídio? Todo subsídio, ele é um incentivo. Um incentivo para o quê? Para produzir algo. Então, ele é literalmente um apoio de empresas, um apoio dos governos, do Estado, para o quê? Para ajudar a produção de algo, certo? E vocês já pensaram como que isso é feito? Como é que alguém ajuda alguém a produzir algo? Pode ser incentivos fiscais, vamos dizer assim, ou seja, abatimento de impostos, e muitas vezes nem paga imposto. Pode ser um incentivo em capital, literalmente, ajudando financeiramente, ou emprestando dinheiro a juros baixos, a um prazo longo para ser pago. Então, falou em subsídio, pensa, é alguma forma de ajuda, ok? E tal prática, ela é muito comum e bem coordenada, tanto nos países desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento. Vamos pensar assim, Brasil. Brasil, agricultura, pecuária. Bom, o governo vai te dar um incentivo fiscal, um subsídio. Ele vai te apoiar, ele vai pagar parte, por exemplo, da semente que tu vai plantar no seu campo. O governo, ele vai te ajudar com o financiamento. Ou seja, tu não tem capital ali para produzir. Por exemplo, quebrou a tua safra de alimentos ali, por causa do clima, vamos supor. E tu não tem capital. Então, tu vai lá, tira o empréstimo. E esse empréstimo, então, a juros baixos, em um grande prazo de pagamento. Tu vai utilizar ele, o dinheiro proveniente do empréstimo. E vai, então, executar, plantar seus alimentos. E assim que colher ele, vai ter um retorno financeiro. E você vai lá e paga o empréstimo que você tirou. A esperança sempre é que isso aconteça para que o agricultor, o pecuarista, não fiquem no prejuízo. Porque, hoje em dia, sempre foi assim, na verdade, né? Plantar, criar animais, o espaço rural é um espaço muito diferente em alguns aspectos ali da cidade. A boa rentabilidade desse setor está, sim, ligada diretamente, por exemplo, ao clima. Tem momentos que chove mais do que o necessário. Chove na hora errada. Às vezes, falta chuva, tem estiagem. Às vezes, tem geada, que também danifica a produção. Às vezes, tem queda de granizo. Outras vezes, tu tem as pragas, que atacam as lavouras. Enfim, então, o subsídio, de certa forma, ele vem para auxiliar o produtor. E, obviamente, também gerar emprego. E, quando tu tem produção de alimentos, tu diminui o risco, por exemplo, de fome, de desabastecimento. A gente tem um desabastecimento de comida no mercado. Lei da oferta e demanda. As pessoas precisam comer. Vai aumentar o preço. Porque ninguém quer ficar no prejuízo. E quem acaba sempre pagando, no final, é o consumidor. Então, o subsídio, ele vem realmente para ajudar, certo? E o subsídio não é só do espaço rural. Às vezes, tu tem subsídios no espaço urbano ali. Ah, eu quero trazer uma empresa para a minha cidade. Vou lá. Ofereço insensão fiscal, terrenos. Enfim, tem alguém que quer expandir o seu negócio no meu estado. Eu vou lá, falo com o banco. O banco me dá um empréstimo a juros baixos para os pagamentos. Meio que é coordenado para o estado, né? Enfim, certo, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.